Gente, olha onde tem um coelhinho ali, ó. É coelhinho ou coelhinha? Vai, deixa eu ver a coelhinha. Que isso? Tá fazendo coelhinha? É coelhinha. Faz. Tô filmando coelhinha, cadê você? Deu sono? Vai, mas coelhinha, você não fez nada. Vai, 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 dá a volta. Você é coelhinha? Seus colegas fizeram isso? Olha lá a coelhinha, gente, olha lá a coelhinha, gente. Olha lá a coelhinha, gente, olha lá a coelhinha. Oi, coelhinha, oi. Tudo bem? Faz jóia, faz positivo aí. Fala um posto para o pessoal se inscrever. Escreva-se, curte, comente, compartilhe, né, coelhinha? Vai, coelhinha, vai. A coelhinha bota o ovo e a galinha? Fala assim, a minha amiga galinha, fala. E meu amigo pombinha também. A Malu tá imitando coelhinho, gente, olha lá. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, eu pulo bem leve, eu sou um coelhinho. Vai pulando. Eu pulo bem leve, eu sou um coelhinho. Ai, meu Deus. Sou muito assustada, porém sou gulosa por uma cenoura. Eu fico manhosa, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Dão mil cambalhotas, sou forte demais. Comi a cenoura com casca e tudo. Tão grande ela era. Faz assim, faz assim. Você comeu a cenoura com casca e tudo? Faz assim, ó. Fiquei barrigudo. Fiquei barriguda. Dos olhos vermelhos, do pelo branquinho, eu pulo bem leve, eu sou uma coelhinha. Sou muito assustada, porém sou gulosa. Por uma cenoura, eu fico manhosa. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Dão mil cambalhotas. Sou forte demais. Você é forte, coelhinha? Faz assim, então. Deixa eu ver. Aí, é forte. Comi a cenoura com casca e tudo. Tão grande ela era. Fiquei barrigudo. Cadê seu barrigudo? Faz assim. Fiquei barrigudo.